Fala pessoal, estamos aí, paredão do forró, teve o busão, agora tem a carreta, em Minas Gerais, isso aí, a música Piriguete, isso aí, isso aí pessoal, nós estamos saindo aqui de BH, opa, passando aviãozão aí, e vamos... Isso aí, aeroporto de Guarulhos, aqui em casa, aqui é fogo, quando eu passo o jato aí, esse A380 aí, é fogo, isso aí pessoal, estamos saindo daqui de a cidade de BH, vamos lá para Sete Lagoas, terra da minha amiga Virgínia Luz, vamos lá, pessoal do paredão do forró, paredão no forró, no forró, a música aí é Piriguete, Tá aqui, a Virgínia Luli, minha amiga, a Virgínia Luli, ela é nossa amiga aqui do canal, é até madrinha, é afilhada do Beto Carreiro, tá aqui do lado, e a Virgínia Luli é muito tentado 3, esse CD bacana dela aqui, tem o canal dela, Trapinha YouTube, que eu vou deixar aí, tem muita coisa, o Beto Carreiro, o Safagão, tem muita gente, o Cauane na Estrada, essa aqui é nossa amiga também, eu sou o primeiro CD, CD da hora também, viu, vou deixar aí, ela é atriz, tá sempre lá no SBT, vamos pegar a nossa carreta, pessoal, o Bob aí, né, que é bonitão aí, ó, já vamos ligar aqui, e vamos saindo aí, ó, bacana, aqui assim, estamos nesse hotel aí, pessoal, fazendo aí um show aqui em BH, já tivemos o busão, agora vamos de carreta, com o Bob, né, o Constellation, deixa eu ver pra onde eu vou aqui, deixa eu ver no nosso GPS aqui, ah, está aí, show de bola, vamos embora, vamos passar de lago, segura aí tio, segura aí, que aqui é grande, que bacana, hein, que show de carreta, pessoal, cromados, isso aí, vamos lá, paredão no forró, 2017, isso aí, que show, deixa eu ver pra onde eu vou, não parado em lugar nenhum, né, porque fechou o farol, alô, piriguete, isso aí, pessoal, todo dia vídeos de nerd, vamos tirar essas fotos bacanas, vai colocar tudo no nosso resumão, viu, resumão que é um show de slides, show de slides, né, temos aí, mais de 100 fotos, resumão do canal do Carlão, viu, fiquem ligados aí, que vocês vão ver aí, muito resumão, vamo tio, vamo entrando aí, oh, meu Deus, tá pesada a carreta, 26 toneladas, 26 mil quilos, isso aí, vambora, isso aí, as canhões aí, também, pegando uma beirada aí, vambora, isso aí, show de bola, pão na máquina aí, nossa carreta, é, Constellation, eu tinha pintado ele todo de preto, mas ele, aí, de vez em quando, dá alguns problemas, porque tem outras cores misturadas, dá um problema no Photoshop, ele, aí ele pinta, ele pinta na hora preta, mas depois ele pinta outra coisa, aí ficou bom, ficou meio verde, que é as cores que estão ali, no meio ali, preto e vermelho, né, ficou legal, vamos pra sete lagoas, pessoal, passando aqui, oh, que legal, que legal, isso aí, show de bola, nossa carretona do, paredão no forró, 2017, tira foto, pessoal, João Levade, Sete Lagoas, Brasília, vambora, quando ela chegar no meu quintal, primeiro que ela passa, todo dia vim dias e dez, vou falar com você também aí, oh, AD Studio aí, você que gosta aí, você precisa de um, você é cantor, precisa de uma foto bacana, né, então, é o seguinte, AD Studio, foto arte, né, de fazer a foto bacana, hein, opa, segura, cadão, segura, tá, nossa, se enrola, hein, o negócio aqui tá meio apertado, aqui, tá forte, o caminho hoje tá forte, viu, tá andando muito aqui, viu, só encostadinha no acelerador ali, isso daí, vamos lá, vamos dar seta aqui, oh, caindo aqui pra direita, ó, tem uma cachorrinha aqui, que é latina, aqui do lado, é a coisa, o apelido dela de piriguete, ela se veste quando ela vai no pet shop, se veste com aquela roupinha lá, aí ela sempre fica ali, mas eu não brinco com ela não, quando ela tá latina, é porque eu sei que tem, tem nóia na rua aí, tem gente estranha, né, então aí eu não brinco com ela não, aí, uma vez por semana eu dou uma balinha pra ela, uma balinha daquelas top, né, vamos embora pessoal, é o seguinte, aqui fez 500 visualizações do busão, aí a gente faz carreta, hein, vamos botar aqui pra direita, então, é isso aí, se você pedir um busão aí, já se ligue em fazer, fazer as suas, compartilhar nas redes sociais aí, olha aqui, a gente faz carreta, eita, aqui fora é difícil, vamos embora, mas vamos embora, tá faltando alguns KMs aí, vamos embora, a Sete Lagoas, terra dos, do Zacarias e da Virgínia Lully, Zacarias, avô da Virgínia Lully, opa, segura o alicate, opa, isso aí, caramba, tá difícil dirigir aqui fora hoje, ó, tá pesado, bicho, tá subindo aqui, é, segura a calama, segura o alicate, é isso aí pessoal, e a nossa turma do grupo terceiro turno também, que eu vou deixar na descrição aí, viu, essa turma aí é, pessoal que gosta de simular, abriu o terceiro turno, e o canal da Virgínia Lully, trapinhos tube, coisa mais linda do mundo, o canal lá tem coisas legais, muita coisa, entrevistas interessantes, lá, e passar aqui pelo busco café, segura a calama, que legal, eu vim aqui, Sete Lagoas, aqui é direito, hein, estamos chegando em Sete Lagoas, olha lá, a Virgínia já está latindo lá, está aí, estamos entrando aqui para Sete Lagoas, varedão, no forró, que show, que show, que show, vamos chegando, Sete Lagoas, terra de gente boa, terra de gente bonita aqui, né, Virgínia Lully, estamos chegando em Sete Lagoas, vamos parar ali na concessionária, fazer show aqui, simulando, hein, pessoal, estamos no mapa aí, ah, para quem gosta de simular, é nóis, aí, ah, os fluxos caídos, daquela menina lá, que corre lá, ้ Deck談! Opa, check here, chover aonde que eu vou entrar, Here, where, where, where I want to, Estão procurando o local do show, Sete Lagoas, que show, que show, o show é aqui né, a nossa carreta aqui, nosso Bob, todas essas fotos pessoal, já está lembrando, já estou lembrando vocês aí, todas essas fotos, vai lá para o nosso resumão, show de, show de slides que eu faço lá. Vamos ver aqui onde vamos, ali na frente, vamos parar ali, concessionária ali, show hoje aqui na concessionária, que bacana, estamos chegando, estamos chegando, Sete Lagoas, Vamos entrar aí, está aí, concessionária Iveco, vamos fazer aqui a manobra pessoal, quando terminar a música, nós terminamos o nosso vídeo aqui, Olha como é que estamos aqui, isso aí, não, dá tempo nós, antes de terminar a música, dá tempo de nós fazer, você sabe o que? Desengatar a carreta, vamos desengatar, isso aí, desacoplando aqui, desacoplando aqui o nosso Bob, Isso aí, não desacopla do começo, desacopla do vídeo não né, isso aí pessoal, terminando aqui, o vídeo, deixando aqui o nosso Bob aqui do lado, Da carreta aí, da carreta aí, o constellation do lado do, o paredão aí, isso aí pessoal, muito obrigado a todos aí, show de bola aí, que legal, show de bola. É isso aí pessoal, se inscreva no canal viu, deixa ele se inscrever aí, para fortalecer o canal, para ajudar os cantores que estão começando agora né, Tá aí, legal demais, muito obrigado, até a próxima, falou, fui!